Aí rapaziada, deixa eu pegar um vaporzinho aqui, certo? Bora galera, mais um dia maravilhoso, vamos fazer uma pesca sub, maré enchendo, água aí Meia turva, vamos ver o que vai sair hoje aí rapaziada Bora galera! Tamo tentando sair agora aqui do quebra-mar galera Eu tô numa boiazinha, meu parceiro Erli aqui tá numa prancha E vamos entrar aí mais ou menos uns 600 metros aí pra dentro Atrás dos peixes, dentão, pirambu Vamos ver o que vai sair hoje aí rapaziada Deixa o like aí, olha ali ali lá Tem um peixe dando nas agulhas ali meu irmão Tem um peixe dando nas agulhas Tem um peixe dando nas agulhas É? Uh! Vamos lá! 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 Vamos lá. Vamos lá. Ei, tem umas bicoadas graúdas nesse cabeça aqui. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Uma biquara e um dentão, galera. Tchau. Um gatinho, um gatinho. Tchau, meiau, meiau. Meiau, meiau. Meiau, meiau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala, galera. Diego na área. Hoje já é um novo dia, rapaziada. Como vocês puderam ver aí, a gente fez um mergulho maravilhoso. Eu e o meu amigo Erli, beleza? Bora, Erli. Hoje, olha isso aqui como tá lindo, ó. Capturei esse peixão gato aqui, rapaziada. Tá muito lindo e muito gordo. Olha o que a gente tirou de banho desse peixe aí. Gordura, galera, beleza? Vamos fazer uma peixada, rapaziada, com molho de camarão, beleza? Já tá tudo que a gente vai precisar já tá aqui em mãos. Vou fazer um almoço hoje maravilhoso aqui na minha casa. Pesquei um peixinho aí, mas o meu amigo Erli. E a gente hoje vai fazer esse episódio aqui na nossa casa. E vai ser maravilhoso, beleza? Então vamos que vamos. E aí, galera, ó. Pra nossa peixada de hoje, a gente vai tá usando o peixe gato. Foi capturada aí na última pesca sub. E eu vou fazer umas postas dele aqui. E aí, galera, ó. Cortezão Cheros. E aí, ó. E aí, ó. Vamos começar agora, galera. Venham ver aqui, ó. Minha panelinha aqui, ó. Maravilhosa. Que a gente ganhou aí de presente. Aí da minha sogra. Vamos, Betinha! Beleza? Vou dar uma refogada aqui nessa cebola e nesse alho. Uma. Duas colheres aí de azeite de dendê. Olha o cheiro disso, gente, ó. 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 Agora a gente vai refogar o restante das verduras. Aí, rapaziada, refogando aqui as nossas verduras. Aqui tem pimentão, pimentinha de cheiro, tomate, cebola e alho. Agora a gente vai vir aqui com os nossos peixes e os camarão, ó. Camarão, ó. Camarãozinho. Olha como tá ficando lindo, ó. E agora vamos adicionar o peixe. morrendo aqui? Camarãozinho. ó rapaziada, eu vou controlando o sal a gosto aqui e a gente vai ver como é que vai ficando, beleza? aí rapaziada deixa eu pegar um vaporzinho aqui, certo? ó eita, embaçou foi tudo ó rapaziada tá cozinhando aqui só na água das verduras a gente vai deixar ele dar um pré-cozimento aqui e vamos adicionar leitezinho de coco e um cremezinho de leite vai ficar top de verdade, hein rapaziada fazendo uma peixadazinha hoje aqui, rapaziada maravilhosa pra comer junto com a minha esposa, né rapaziada aquele jeitão beleza? peixes em gordo fresquinho pescado na hora pescado do dia, né rapaziada e vai ser maravilhoso fazendo feijãozinho arroz e o Diego na área agora a gente vai adicionar um pouco de leite de coco já tá quase no ponto de a gente tirar ele o peixe tá bem cozido um potinho de leite de coco vamos deixar só mais uns 3 minutos e a gente já vai tirar beleza? ó cheiro verdezinho ó, delazinha já era viu? aí rapaziada ó, agora a gente separou um caldinho aqui ó tá vendo? pra fazer um pirãozinho mexido fazer um pirãozinho mexido aqui com a farinha de mandioca adicionando aos poucos aqui e vamos mexendo um pouco mais pronto rapaziada chegou no ponto que eu quero pirãozinho bem molinho e agora a gente vai servir os pratos aí vocês vão ver como é que ficou a nossa peixada com molho de camarão olha aí rapaziada vamos montar o nosso pratinho de hoje arrozinho bem soltinho daquele jeitão ó pirãozinho ó pirãozinho mexido ó e agora ó o banquete ó dá um dá um zoom olha como ficou isso aqui rapaziada olha pega um caldinho aqui ó humm olha isso aqui rapaziada ó agora vamos agora vamos almoçar tá servido rapaziada fala pra mim que não ficou linda aí ó humm peixada hoje com molho de camarão vamos almoçar agora rapaziada ó olha como tá lindo esse almoço de hoje ó pirãozinho com camarão tá servido rapaziada tá servido rapaziada obrigado jesus humm 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 caraca velho tá maravilhoso viu rapaziada olha esse peixe olha esse peixe como ficou bem molinho ó ó peixe molinho arroz pirãozinho obrigado jesus viu humm perfeito ó humm 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 espero que vocês tenham curtido aí pescaria sub pegando o almoço botando um peixinho na geladeira nova aí graças a deus e é isso aí rapaziada deixa o like espero que vocês tenham curtido a nossa peixada aí tá maravilhosa deus abençoe a cada um de vocês vamos almoçar agora até o próximo vídeo se deus quiser valeu tchau 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 Obrigado.